Música 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 Obrigada! Obrigada, mamãe! Obrigada! Você vai lá! Bom dia faz o que não é sólido Para mim, é o que é o mais bonito É por isso que eu digo, eu quero que a minha vida É o eterno, é o que é o céu Não sei que nunca é sólido Eu falo de bom dia para mim ser fidel Mãã, sempre seguindo a palavra Para bom dia, proteger os carrosos Para nos livros de batalha Enfim que j'emmène lá, já te pague Maman, merci, merci maman Merci, merci maman Maman, merci Si eu batte lá, eu batte que lá Maman, merci, merci maman Merci, merci maman Maman, merci Si eu batte lá Sabe que a maman, c'est richesse Corae, c'est tendresse Parola, épa yén ki caresse Écrediou, lébou babouné, détresse Afké poumé Maman, c'est onéesse Pa jamén montré feblesse Mem si ké a unit tristesse Maman, c'est pi pên fort de resse Maman, merci Merci maman Merci, merci maman Maman, merci Si eu batte lá, eu batte que lá Maman, merci Merci maman Merci, merci maman Maman, merci Si eu batte lá Merci, merci Maman, merci Maman, merci Merci, maman Maman, merci Si eu batte lá, eu batte que lá Maman, merci Merci, maman Merci, merci Maman, maman Maman, merci Si eu batte lá Merci, maman Merci, maman Merci, maman Maman Legenda Adriana Zanotto